Envolvendo duas mortes no bairro do Valentina de Figueiredo aqui na capital e daqui a pouco eu volto com o delegado Luciano Soares, tá bom? Entre as vítimas abatidas estão João Caíque de 20 anos, deu entrada no trauma e inclusive consciente orientado. Eu falei com o Farley Alves de 19 anos que pressou ser entubado, compõe os detalhes. Equipes do SAMU foram acionadas até o bairro do Valentina na Perimetral Sul, próximo ao residencial Manacá. Um acidente envolvendo duas mortes, inclusive as vítimas, o João Caíque, 20 anos, foi trazido aqui ao hospital de emergência e trauma, consciente e orientado. Já a outra vítima, o Farley Alves de 19 anos, chegou inconsciente, precisou ser entubado, a USA foi acionada até o local, precisou ser transferido de ambulância, veio pela USA, veio entubado e com suspeita de traumatismo crâniano. Encontramos, né, uma situação de uma colisão, moto-moto, a vítima sexo masculino de 19 anos e aparentemente já com um quadro de TCE, traumatismo crânio encefálico. A gente não tem certeza se o mesmo se encontrava com o capacete no mecanismo de trauma, mas toda a lesão aparentemente foi na região do crânio. E encontramos ele com o rebaixamento do nível de consciência, realizamos todo o suporte possível, realizamos a intubação orotraqueal no local e viemos o mais rápido possível para o hospital do trauma para melhorar o tempo de resposta e o suporte necessário para a vítima. Nosso suporte avançado já foi num mecanismo de interceptação à unidade de suporte básico. Então, nós, para melhorar a gente, para melhorar o tempo de resposta ao atendimento, a gente fez uma interceptação em outro local. A gente não conseguiu visualizar esse embaraço todo na situação, né, mas realmente é algo que pode prejudicar o atendimento, né, infelizmente isso atrapalha sim. Está aí um acidente grave, familiares estiveram aqui no local também, não quiseram conversar com a nossa equipe, mas bastante preocupado com a situação de ambas as vítimas. A gente segue acompanhando direto aqui do Hospital de Emergência e Trauma durante a programação aqui da TV Arapuã. Com a imagem dele, Ramon Mota, repórter Diego Magão, retorna aos estúdios da sua TV Arapuã. É porque muitas vezes existem acidentes que nós só buscamos maiores informações quando são pessoas da nossa família, né. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Todo dia são muitos os acidentes que acontecem nessa cidade através de motocicletas. Todo dia tem acidente envolvendo moto. Todo dia tem pessoas nos hospitais envolvendo motos, né, que situação, né, gente, pedir atenção, pedir cuidado às pessoas que estão no trânsito para evitar esse tipo de situação que nós estamos narrando aqui agora, tá bom? São 6h16 agora, 6h16, você que está saindo agora, cuidado, atenção, né. Eu vejo muito aqui em João Pessoa, as pessoas que passam nos corredores, né, entre carros e motos. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. Olha, de acordo com o boletim do Hospital de Trauma, João Pessoa Farley, de 19 anos, segue internado em estado grave. Já João Caíque, de 20 anos, também segue internado e o estado de saúde dele é estável. Como eu mostrei aqui no início do programa de hoje...